Vecila, Espanha, interior da Espanha, Castilla y León. Cidades sem pequenas, mas bem organizadinhas, limpinho, acústica. Olha o Santander presente aí, ó. É, pega sentido, vai lá do Língua de Palência. E já acabou a cidade. Vem na frente, pega pra esquerda. 610 de novo. Nacional 601, eu estou agora, vou entrar na 610 novamente. Procura de almoço e almoçada. 712 de novo. 410 de novo. Vamos lá, vamos lá. Não vem nada e eles param, eles são estranhos, veem esse povo. Pode olhar que a placa é francesa, tá doido, francesa é complicado. Vila Long, é isso aí, Campos. Carreteira aí de 600A, é isso. Palatolid ali na frente. Limpinha a cidade, organizadinha e rústica também. Aqui na Castilla-Leon. Espanha. Castilla-Leon é tipo o estado no Brasil, o estado espanhol. Cidade bonitinha. Cidade bonitinha. Aqui é uma plena de queijo. O que é isso? A Boixaria O que é o céu da cidade? O limite da cidade Valência 44 km Onde a Marta Do Jason mora? A Marta A Marta e o Samuel Estão morando lá em Valência Faça o vídeo Obrigado.